Ontem à noite um casal passou por um grande susto na BR-277 na zona rural de Foz do Iguaçu. Raul Estanazio aqui na tela, por gentileza, já está aqui posicionado. Parece que, por muito pouco, esse casal não foi vítima de assalto, é isso, Raul? Exatamente isso, Paranga. Foi um bombeiro de folga que conseguiu evitar aí este assalto, tá? O bombeiro estava no momento de lazer dele, de folga, enfim, curtindo um futebolzinho quando ele percebeu a atitude dos criminosos. O bombeiro estava armado, é um bombeiro militar, enfim, e quando ele percebeu a ação dos bandidos, ele disparou para o alto. Os bandidos aí se assustaram e fugiram. Mas essa história foi a seguinte, foi durante a noite de ontem. Segundo aí o que foi informado, um casal estava em uma motocicleta na rodovia BR-277 interior, aí do município de Foz do Iguaçu, quando essas duas pessoas que estavam na moto foram abordadas por outros dois criminosos que também estavam numa motocicleta. Os criminosos anunciaram um assalto, eles estavam armados. Foi quando então o bombeiro que estava participando de uma partida de futebol logo ao lado da rodovia BR-277 percebeu aí a ação dos criminosos, pegou a arma dele e disparou para cima. Aí os cabas lá se assustaram, não pensaram duas vezes, fugiram. Felizmente não conseguiram levar aí nada das vítimas. Os policiais foram acionados, estiveram no local, realizaram buscas, mas infelizmente ninguém também foi preso. Mas um simulacro aí de arma de fogo foi, o simulacro ali foi encontrado, uma arma de brinquedo, enfim, e o casal foi orientado a registrar o boletim de ocorrência. Felizmente o bombeiro, ele estava ali nas proximidades, conseguiu evitar o assalto. Paranga. Física. Física.